Seguinte gente, nesse servidor aqui que eu tô no Pet Simulator X, só tem eu e mais uma pessoa Vou até apertar aqui ó, ESC, só tem eu e mais uma pessoa Servidor completamente aqui vazio, ok? Você quer aprender a pegar um servidor vazio, sem ser server VIP, sem precisar pagar 400 Robux Assiste este vídeo até o final, ok? E se você quer ganhar Robux de graça, cara, assiste este vídeo também até o final, ok? Então é muito importante estes dois, assiste até o final que você vai aprender a ganhar Robux de graça também, ok? É interessante, então vamos lá gente Pra você pegar servidores VIP aqui de graça, você vai precisar de duas coisas Obviamente do Roblox e mais algumas coisas Se você quiser um navegador também, ok? Num celular, por enquanto, não tem como Vocês vão baixar a extensão aqui, BT Roblox Making Roblox Bitter, ok? Essa extensãozinha aqui, ela tem 4 estrelas e meia, ok? É importante você tomar cuidado com fakes, ok? Se eu lembrar, vou estar deixando na descrição Mas se eu não lembrar, me relembrem aí, ok? Então beleza, você instalou essa extensãozinha aqui no seu navegador E quando você entrar agora numa página de algum jogo Como por exemplo, o Pet Simulator X, certo? A gente vai descer aqui pra baixo E vocês podem ver aqui, ó Que tem um limite de páginas, ou seja Ou seja, tem 5 mil servidores, ok? Mas não vem aqui e coloca tipo 5 mil, tá ligado? Porque aí não vai aparecer servidor nenhum Coloca aqui tipo uns 2.900, vai 2.900 não apareceu Então a gente vai voltando aqui, ok? A gente vai voltando A gente vai voltando até aparecer um Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Até aparecer um, gente Até aparecer um Aí você tipo, ficou aqui Aí já começou a aparecer Não clique em servidores assim, ok? Porque daí não vai entrar em nenhum Beleza, mas é aqui, ó Opa, servidor lente Esse aqui já não tem ninguém Como tiver em servidor lento assim, ó Você pode entrar, ok? Beleza, mas vamos passar aqui Eu não quero entrar em servidor assim não Porque eu tenho Eu quero entrar em servidor porque só tem uma pessoa Você pega aqui, clica E já é, entendeu? Ó, você vai tá entrando O Blocks tá carregando Falta pouco Ok O Blocks tá carregando, meus amigos Beleza, começou a loadingar aqui Aí já apareceu até na tela, cara Que isso? Rapidão, né? Rapidão Rapidão pra aparecer É isso, ó Tá carregando E ó, o servidor vazizaço O servidor vazio, ok? Eu e ele só Apenas É isso Entendendo? Basicamente isso, ok? Se você quer aprender a ganhar Robux Olha o vídeo aí no card, ok? Ou espera aparecer a tela final Que vai aparecer também um vídeo Ensinando com vocês Como conseguir Robux Gratuitamente É isso Valeu Tamo junto Valeu Falou E fui Até mais E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau